Nesse vídeo eu vou ensinar como passar o mestre final do ano 3-7, que são vários Dementadores. Se você quiser ver o ano completo, tá na minha última live. Eu passei ele completo até vencer aquele personagem de chapéu que eu não lembro o nome agora. Depois dele vem os Dementadores, que são um pouquinho mais difíceis. Pra vencer ele, os nossos aliados vão lançar Patrona, pra nos defender. Mas se eles perderam vida, o Patrona é desligado. Então a forma que eu consegui passar foi fazendo um deck focado em cura. Então eu usei o deck de Hermione, com essas cartas aqui. Então foi usado aquelas corujinhas que ficam em volta da gente. Aquela carta que cria, como se fosse uma neblina, aquela cura. A carta dos dois irmãos, que eu esqueci o nome aqui também. Que ela transporta a gente de um lugar. Ela cura também. A carta de três de mana, que é totalmente focada em cura. E usamos incêndio pra dar danos. E ventos pra manter eles longe. O ventos é muito importante. E a última carta aqui foi usada de raio, mas aí é a sua preferência. Ajudante, eu usei Cassandra, porque ela é muito boa contra eles, com aquela nuvem dela que fica dando choque. Usei Hermione pra duplicar a magia, mas você pode usar o Rony, se você não tiver Hermione. E por último, você bota aquele personagem que cura, que fica curando. Aquele auxiliar que todo mundo tem. Então vamos lá e eu vou descrevendo. Então na partida eu vou falando mais detalhes. Aqui eu já soltei Cassandra, pra ela ficar protegida. E já usei ventos pra deixar o Dementador afastado. Mesmo se os personagens já tiver com vida, fique curando eles. Usei as corujinhas pra dar dano. E usei o Trovão também. Porque como fica um tempo curando, se eles perderem um pouco de vida, a gente vai procurar eles. O Patrono vai proteger a Cassandra. E toda vez que o Cachorrinho, que é o Patrono da Ibi, bater no Dementador, a gente tem que focar em dar dano nele. Porque é nessa hora que ele toma dano. Enquanto tiver dois ou três, será bem fácil. Depois que ele se multiplicar mais, vai ficar difícil. Então faça isso. Vai focando em curar cada vez mais. E dando dano nele. O máximo que der. Sempre que der, use o Ventos pra afastar eles. Aqui eu usei de novo a Neblina pra curar mais um pouco. Aquela carta que duplica a Magia, ela vai te ajudar bastante aqui. A Deia morreu um. Aqui eu tô focando em curar. Aqui já viraram quatro. É nessa hora aqui que o Patrono vai ser destruído. Quando eles viram quatro. Então a gente tem que focar, curar o mais rápido possível. Pra eles retornarem com o Patrono. Tem uma hora que eles vão afastar o personagem de você. Como agora. Nessa hora que a gente vai usar a carta de Teletransporte. Pra se aproximar dos nossos aliados. Quando eu der, atire ele do centro. E fica curando eles. Aqui eu levei todo mundo pra direita. E aproveitei pra curar mais um pouco. Repare que a Sana tá dando bastante dano nele. E eles não tão focando nela. Quando essa magia de Teletransporte. Aquela Teletransporte. A gente pra um lugar seguro. E a gente ainda é curado. Vai fazendo essa estratégia. De ficar curando. Porque uma hora. Eles mesmo vão acabar morrendo. Porque nossos aliados dão muito dano nele. E o Zé é a magia de curar dos dois irmãos. Pra curar duas vezes. E o Zé é neblina. Não vou mentir. Uma hora você vai fazer tudo certo. Mas você vai acabar perdendo. Mas se você focar direitinho em fazer cura. Você vai irá ganhando. Aqui já foi. E aqui já é o final. Se você quiser ver o resto das outras partidas. É igual eu falei. Vai tá na live aí. Eu vou deixar no comentário fixado. Eu passei o ano inteiro na live de domingo. Obrigado aí. Boa sorte.